Supobo Esportes, foi no sufoco, mas a seleção do Retiro conseguiu um triunfo em cima da hora, o apagar das luzes, e ele mais uma vez, como em 2019, ele usou a cabeça para dar vitória à seleção do Retiro Holândia. Bob, fala um pouquinho dessa vitória, iluminado, mais uma vez, no mesmo lado do campo, você meteu a cabeça abençoada, vitória da seleção do Retiro. Graças a Deus, Val, todo mundo sabe que quem estava mais precisando desse gol era eu, para ficar de bem com a torcida, até com os jogadores, que a gente sabe que a gente não fez um bom jogo em Serrinha, mas a gente que joga a bola, futebol é isso, o gostoso é você perder um jogo daquele, chegar dentro de casa, mostrar para a torcida que quem manda aqui é a gente, e Retiro Holândia vai longe, não é time de voar a primeira fase, não. Em 2019, você fez um gol nesse mesmo canto de cabeça, e onde você repetiu? Graças a Deus, acho que isso vai dar um pouco de sorte, e você gravou também o gol e gravou hoje de novo, só tenho a agradecer a todo mundo aí, percebendo a minha família, a minha esposa, o meu filho, que me deu um apoio forte essa semana, que ela sabe que desde domingo eu não estava dormindo direito, e eu boto na minha cabeça mesmo essas coisas, estava ruim mesmo, mas graças a Deus agora a cabeça está... Quantos gols até agora no principal? Cinco. Olha, tirando o Bob. Para um zagueiro, a média está boa, não está ruim não, né? Como é que foi esse gol aí? Chama aí para a gente mostrar para você como é que foi o gol. Não, eu sempre pedia para o menino bater no primeiro pau, porque essas bolas no primeiro pau, até se o time dele desviar, desviar ali para trás ali, é fácil a bola de trás. O menino sabe o que eu falo, bate no primeiro pau, no primeiro pau, graças a Deus o Neném me ouviu, bateu, consegui desviar ali e fazer o gol. Quem sabe não vai no seu primeiro, alto, não vai no seu homem, a altura, mexe na cabeça, gol! Laço, laço, laço! Dele, 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 dele! Vamos lá! Bob Esponja! E o Marinho vai ganhar a torcida! Vem de lá, Bob Esponja! Bob Esponja! Vai dar torcida, meu Flécio! Peloce para a torcida! Peloce para a torcida! Dá uma grande torcida! Rolpe as luzes! Rolpe as luzes! Ele já fez isso! Ele já fez isso! Ele já fez isso! E o Marinho de novo! Saltando! Saltando! Ação, o Ritmo vence! Bob Esponja! 3x no finaliza! E o Marinho de novo!